Olá, meu Senhor, todos os participos vão alcançar um pouco a luz Obrigado, meu Senhor, nosso Deus E merece o mundo, o nosso amor é o rei que venceu Ao poder a glória do Senhor, o nosso Deus E merece o mundo, o nosso amor é o rei que venceu Ao poder a glória do Senhor, o nosso amor é o rei que venceu Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Senhor, meu Pai